Vocês que contrataram esses jogadores, que contrataram Everaldo, que contrataram um jogador por 2 milhões, que vem do Núcleo Horizontino, vocês pagaram 40%. A culpa de vocês que botaram um vitinho, 3 anos de contrato. A culpa é de vocês dirigentes, tem um jogador. Vocês não tem culpa de nada, vocês tem que jogar. A culpa é de vocês dirigentes, a culpa é sua, Roberto de Andrade. Você que está sentado no banco, o que você fez? A culpa é sua, Adalessandro. Você não foi campeão do mundo, está ali, a taça que você foi campeão do mundo. Você foi um dos maiores laterais da história do Corinthians. Vocês vão aguentar isso aí, essa vergonha. Vocês jogaram contra a Sordeteiro. Vocês empataram. Eu queria saber o que vai vir pela frente. Vocês empataram. E outra coisa, eles tiveram 3 chances para fazer gol. O Corinthians teve 1 na Guluã. Vocês empataram o jogo, está aqui, nós estamos fazendo o jogo aqui. Está lá no time mundial. Vocês empataram com o time que é colocado como sorveteiro. Nada contra o sorveteiro, tem que ser de passagem. Mas eu vou falar para você, o que vai vir pela frente? No Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Paulista. O que esperar de nós? Parabéns, Brasileiro. E você, Duílio, falou lá para o Benjamim, na Arena SPT. Ah, mas quem indicou o João Tascafuru? O Thiago Nunes, que está no Grêmio. E o Mancini. Ah, você como dirigente, você não estava lá? Você não é responsável por isso? Vocês querem acabar com o Corinthians? Tchau.